Muito obrigada Sr. Presidente, muito obrigada Sra. Deputada pela sua intervenção e pelas suas questões. Sra. Deputada, com uma coisa concordamos, o E-Fatura é efetivamente um programa que muito vai dar ao nosso país, que muito vai contribuir para a evasão fiscal e por isso mesmo também os governos do Partido Socialista contribuíram para o seu desenvolvimento ao longo desses anos, reforçaram o programa, portanto ele tem provas dadas, sim Sr. Deputado, tem provas dadas e portanto nesse aspecto concordamos que efetivamente é o importante programa. Sra. Deputada, não é certamente o PSD que vem dar lições de moral ao PS quanto ao combate à evasão fiscal. O Partido Socialista tem feito esse combate sistematicamente, o plano já vai em mais de metade. Quanto à aplicação e à transposição das diretivas, como bem referiu, ainda está dentro do plano. Quanto a medidas para o próprio combate à evasão fiscal ainda no Orçamento do Estado, contemplámos medidas que o preveem, como por exemplo a obrigação de incluir rendimentos no IRS, mesmo aqueles que são declarados, mesmo aqueles que são provenientes de países fiscais e portanto, Sra. Deputada, o Partido Socialista, como sempre, e o PSD, se quiser aliar, estaremos lado a lado neste combate à evasão e à fraude fiscal. Bem-vinda a ele. Obrigada.